Seu bebê toma susto na hora de dormir ou quando tá dormindo e acaba acordando por conta disso, isso se chama reflexo de moro. É muito comum, mas tem várias estratégias pra gente reduzir e eu vou te ensinar exatamente o que fazer se isso estiver atrapalhando o sono do seu bebê na sua casa. Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica, mãe de três crianças, tem mais um no forninho, sou pós-graduada em pediatria e sono do bebê e aqui nesse canal eu compartilho dicas e estratégias validadas pra que o seu bebê durma bem, pra que você tenha uma boa maternidade e que tudo fique tranquilo nesses primeiros anos de vida. Eu recomendo que você se inscreva e clique aqui no sininho pra ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. O que a gente precisa saber sobre o reflexo de moro é que ele é um reflexo do desenvolvimento do bebê, que ele é esperado e que ele é muito importante. Ele é um reflexo de proteção. O que acontece é que o bebê identifica algum tipo de risco, notadamente o risco de cair, mas não apenas, e acaba reagindo como um grande susto. Esse susto pode ser um reflexo completo ou não. Quando o reflexo é incompleto, a criança abre os braços assim e dá uma travada, você vê que ele fica com a musculatura toda arretesada e isso pode fazer com que ele acorde. Porque, é claro, principalmente se a criança tiver um sono mais superficial, que é o mais comum no começo da sua vida, mais de 75% do seu sono vai ser só no REM, no começo da sua vida, nos primeiros meses, que é justamente quando a gente tem mais o acontecimento do reflexo de moro, essa criança vai acordar. Mas, pode acontecer de ela ter o reflexo completo. O reflexo completo é quando a criança, além de fazer isso, e ele é assustador, viu, pra quem vê pela primeira vez, além de fazer isso, fica toda travada, toda dura, ela fica extremamente vermelha e grita desesperadoramente. E aqui eu quero te contar quando é que eu vi pela primeira vez da minha filha. Sim, eu já tinha visto reflexo de moro em muitas crianças, mas quando é o nosso bebê, a gente se assusta pela primeira vez. Eu tava descendo a escada com ela, ela tinha coisa de 5, 6, 7 dias, com ela no colo devagarzinho, de repente ela ficou toda dura, vermelha, começou a gritar, eu não sabia o que fazer, eu olhava pra ela, não tava entendendo, porque ela tava bem sustentada, eu não entendi o que que tava acontecendo. Mas aí, quando eu parei, desativei o modo mãe, ativei o modo médico, eu falei, isso é um reflexo de moro. Ela tava gritando porque ela tava descendo a escada, e essa grande mudança por conta da gravidade, fez com que ativassem receptores dentro dela, e ela se assustou. Mas não é apenas essa sensação de queda que pode causar o reflexo de moro. Quando a gente fala de sensação de queda, primeiro, não é só descendo a escada, mas pode ser, por exemplo, quando você bota o bebê no berço, isso é muito comum na hora da transferência pro bebê no berço. Quando você transfere o bebê, ainda que muito devagarzinho, você coloca o seu bebê, quando você coloca ele lá e tira a mão, ele acorda. Por quê? Porque a sensação que ele tem é que tá caindo a cabeça, e essa sensação é muito desagradável. Testa aí, fecha o olho, e vai caindo pra trás. A gente fica tenso, a nossa musculatura aqui da coluna fica toda travada, justamente pra segurar uma possível queda. E é isso que a criança faz, ela fica toda tensa também. Então, quando a gente vai fazer transferências do bebê, o ideal é que isso seja muito lento, que eu permaneça com aquela indução de sono qualquer que eu tenha começado. Se eu tô fazendo shh, eu permaneça com um shh. Ou se eu estiver cantando uma música, eu permaneça cantando, porque assim a gente tá trazendo outras informações pro bebê que podem evitar com que ele sinta essa transição de uma forma tão brusca. Eu coloco sempre o bumbum primeiro, bem devagarzinho, vou descendo lentamente a cabeça e retirando muito devagar as mãos. Tudo precisa ser feito de forma vagarosa nos primeiros meses. E se a criança acordar, você pode cuidar dela, e niná-la, e acalentá-la ainda sem tirar do berço na maioria das vezes. Nem sempre isso funciona, mas na maioria das vezes. Mas outra coisa que pode causar o reflexo de moro é justamente o barulho alto. Então, qualquer barulho alto pode dar o reflexo de moro na criança, por isso que muitas vezes a criança tá dormindo. E não é que ela teve a sensação de queda, mas houve algum barulho. E também quando tem algum movimento. Esse movimento pode ser, por exemplo, a criança está deitada na cama e você vai lá e deita do lado dela. Quantas vezes? Eu já não errei nisso, meu Deus! Eu queria tirar uma soneca junto com a criança, eu ia dormir em outra cama. Porque se eu fosse deitar na cama que a criança estava, ela fatalmente acordava. Era o cheiro da mãe, era o reflexo de moro, a gente nunca sabe, mas era o que acontecia. Então, ela pode acontecer, se, por exemplo, o colchão se mexe, isso é muito comum, ou se ela tem algum movimento. Porque o que acontece? Os bebês, como têm a maior parte do sono, como o sono REM, esse sono é um sono movimentado, é um sono que tem movimento. E até existem linhas teóricas que discutem que este movimento é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral dessa criança, para o desenvolvimento da sua arquitetura cerebral. Então, a movimentação que acontece do bebê no sono REM, estica a perna, vira o braço, vira o outro, mexe o olho, tudo isso não é aleatório. Isso faz parte do seu desenvolvimento. E até por isso que essas correntes não gostam da ideia de prender o bebê, né? Porque se eu prendo o bebê, eu estou impedindo o movimento. Mas estes movimentos também podem desencadear o reflexo de Moro. Então, nós agora, como mães, como ficamos? Como mães, como pais, como cuidadores de crianças, como ficamos? Primeiro ponto, observar se o reflexo de Moro de fato está atrapalhando por aí. E eu digo isso por uma experiência muito prática. Aqui na minha casa, eu nunca fiz charutinho com nenhuma criança. Eu nunca enrolei nenhuma criança em nada. Por quê? Quando eu tentei, pela primeira vez não funcionou e depois eu entendi que não ia funcionar bem. O que eu deixava é que elas se habituassem àquele reflexo de Moro. Então, talvez, as minhas recém-nascidas dormissem um pouquinho menos do que recém-nascidos que estavam totalmente apertadinhos no charutinho. Mas, rapidamente, em coisa de dias ou poucas semanas, elas estavam dormindo tranquilamente. Porque elas não tinham se habituado a dormirem apertadas. Algumas crianças vão se beneficiar de dormir no charutinho para o sono. Mas, novamente, existe essa outra questão da restrição de movimento. Em relação ao charutinho ainda, quando a gente vê o charutinho tradicional, primeiro, não tem nenhuma evidência de benefício do charutinho. A gente está falando agora de uma coisa mais prática do dia a dia. Aquele charutinho tradicional em que a criança fica com os braços presos e as pernas presas, na verdade, é arriscado. Arriscado para a sua musculatura e a sua articulação do quadril. Isso já é dito por inúmeras sociedades de ortopedia e traumatologia. Não se deve restringir a movimentação do quadril do bebê recém-nascido. De modo que, se você decidir fazer algum tipo de contenção, que essa contenção seja só no braço. Hoje em dia, a gente tem dispositivos para isso. Geralmente, que prendem assim uma roupinha que deixa essa região aqui um pouco mais presinha, mas as pernas livres. Ainda assim, uma outra estratégia no meio do caminho entre não ter nada no berço ou no local de sono e ter alguma coisa para que a criança fique mais aconchegada é um ninho redutor. Você pode comprar o ninho ou você pode fazer o ninho na sua casa, você que decide. A ideia do ninho redutor é justamente dar um pouquinho mais de aconchego e dar um pouquinho mais essa sensação de intraútero, que é muito agradável para o bebê de fato. Isso pode ajudar muito. Uma outra coisa que também ajuda muito o reflexo de Moro é o sling, porque o sling, o bebê fica naquela posição todo de sapinho apertadinho. Pode ser usado desde os primeiros dias. Aqui no canal tem vídeo te ensinando a colocar o sling sem dificuldade, mas esse fato é que o bebê fica todo apertadinho ali e isso também pode reduzir o reflexo de Moro. E a posição que ele está e essa grande relação com a mãe, a relação do grudinho ali com o adulto cuidador em quem ele confia é extremamente positiva para o bebê. Novamente, fazendo ou não fazendo qualquer uma dessas coisas, o reflexo de Moro passa sozinho. É esperado que ele passe por volta dos quatro meses, mas ele pode durar até cinco, seis meses no máximo. E aí o seu bebê terá um sono mais tranquilo e terá um dia a dia mais tranquilo. Mas se você já fizer essas coisas que eu falei, evitar a questão da sensação de queda, evitar o barulho, evitar o movimento perto do bebê quando ele está dormindo, isso já reduz profundamente a quantidade de reflexo de Moro. E se você decidir fazer charutinho, que você faça aquela versão que é segura para o quadril do bebê. Espero que tenha sido um bom vídeo para você, que você tenha aprendido. Coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e até o próximo vídeo.